Estudante, para criar o cronograma de estudos perfeito, você vai precisar fazer três coisas mínimas, fáceis de fazer e super rápidas de implementar. A primeira delas é, você vai começar a olhar para você. O cronograma vai ser específico para você, não vai ser a cópia de outra, de um colega ou de um amigo, não vai ser aquele comprado de alguns lugares prontos, não vai ser um copiado da internet. Ele vai ser montado para você especificamente para o estilo de vida que você está vivendo. A segunda coisa que você vai fazer é, você vai analisar a sua semana e vai encontrar os blocos de tempo que estão disponíveis para você dedicar aos estudos. Nem todo bloco de tempo que está disponível pode ser dedicado aos estudos. Então você vai precisar analisar isso bem. A terceira coisa que você vai precisar fazer é que você vai precisar olhar para o cronograma de estudos, por exemplo, da semana número 1, para poder mudar ele para a semana número 2 com algumas alterações. Fazendo isso de novo e de novo e de novo, você vai tender a cada semana, ter um cronograma de estudos melhor do que o da semana anterior. E ele vai ser perfeito porque ele vai tender a ser melhorado a lá infinito, contando que você faça essa análise toda semana. Gostou? Então curta o vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho